Eu sou o Caxias, eu sou cipista eleito lá na definaria, que é uma função interna de prevenção de acidentes. E eu vim aqui, deputado, senhoras deputadas, obrigado pelo espaço. Não é meu nome, eu vim em nome do vice-presidente da CIPA, Tales Camão Leopoldo, que nesse momento está fazendo serviço pela empresa do Paraíba do Sul, não pode estar presente. E esse documento é um pedido de ajuda, aqui a CPI e alguns esclarecimentos. Aí o que diz o documento? Por ocasião da investigação da Comissão Parlamentar, que investiga a venda de ativos e os montes da Fim Petrobras, eu, Tales Camão Leopoldo, na qualidade de vice-presidente da CIPA, Comissão Interna de Previsão de Acidentes da Reduc, venho através desta carta solicitar uma atuação especial ao que está acontecendo com a Reduc, refinaria de grupo de Caxias e única refinaria de petróleo em produção do estado do Rio de Janeiro. A Reduc começou sua produção em 1961, produz hoje cerca de 55 produtos diferentes, 80% da produção nacional de hidroficantes e uma capacidade instalada de 235 mil barris de petróleo por dia. A Reduc é responsável por 10,1% do petróleo refinado no país. Em 2016, produziu 12,3 bilhões de litros de derivados de petróleo. Dessa quantidade, se produziu 1,8 bilhões de litros de gasolina, 3 bilhões de litros de óleo diesel, 1,1 bilhão de litros de GLP para baixo cozinha, 470 bilhões de litros de lubrificantes e 13 bilhões de litros de parafilos. Teve um faturamento bruto de quase 20 bilhões. Desse valor, um pouco mais de 7 bilhões foi para impostos. A refinaria deve empregar hoje, em 2017, 103 mil funcionários entre petróleos concursados e industrializados. Acontece que a situação da liminaria é dramática. Ocorreu uma diminuição drástica nos últimos anos de investimento para a manutenção segura de sua produção, que combinada com a redução do efetivo dos cadeiros dezenas de acidentes. Segundo dados oficiais da CIPA, só em 2017 ocorreram 13 acidentes, levando ao afastamento das atividades laborais de diversos trabalhadores, sejam concursados ou terceirizados. Em 2016, ocorreu um total de 18 acidentes de trabalho, incluindo uma fatalidade. O petroleiro, realizando tarefa de só um tipo de trabalho, caiu dentro de um tanque cheio de óleo com temperatura a mais de 70 graus. Acontece que o teto do tanque estava deteriorado e com falta de manutenção. Com relação ao efetivo pessoal, seguro-se de Beto Caxias, cerca de 328 petroleiros saíram da refinaria através do plano de incentivo à demissão voluntária, PIDV. E há, neste momento, a implementação de um estudo que visou a redução do posto de trabalho dos técnicos em operação, que retirou 23 postos por turno, totalizando 115 a menos. Mais de 20% dos postos de trabalho dos técnicos em operação. A ENEX segue o posicionamento dos nove civistas eleitos contrários a este estudo, elencando a situação de risco grave e eminente na república. Associada à prática de redução do efetivo irresponsável e relateral, a empresa tem tomado como prática de gestão assédio moral a seus trabalhadores próprios e, principalmente, contratados. Tal assédio pode ser observado na promessa de fechamento de unidades e a ligação de desabastecimento, como as plantas de lubrificante e no aumento de punições administrativas. Inclusive, estabelecidos em padrão da própria companhia, como evidencia, algo que vai descontra qualquer prática moderna de administração e visa tão somente intimidar os trabalhadores a perguntar uma política de caça às bruxas da empresa. Sendo assim, solicitando o apoio dos novos deputados no pleito que ora solicitamos a garantia dos investimentos nas áreas operacionais da Porta Brás, neste caso a Reduc, e a reposição do efetivo através de concurso público, a paralisação e reivindicação da diminuição dos postos de trabalho da operação da Reduc. Pelo retorno ao número mínimo praticado até o dia 13 de julho de 2017. Solicitamos também a presença, através de uma visita, dos novos deputados à Reduc, de preferência acompanhados pelos membros da Eletra Ciba, do Sindicato de Petroleiros de Caxias e das Federações Petroleiros com o prefeito P. Deputado, eu só queria alguma coisa que importa para vocês, que está aqui em documento, que tem a ver com, inclusive, com a presa fiscal do Estado. Hoje, o Brasil está importando, cerca de, importou nos primeiros meses desse ano, 18 bilhões de litros de diesel, de derivados de petróleo. Qual é o impacto que isso tem no país e no Estado do Rio de Janeiro? É menos renda e menos emprego que está sendo gerado no país. Esse total de valor corresponderia a três Reducs hoje no país. Três Reducs. E nós temos o POPED que está parado, a obra com 80% concluída, que poderia estar gerando emprego e renda para o país, gerando divisa. A Reducs sozinha, que é uma refinaria velha, gera 7 bilhões de impostos para o município de Caxias, para o Estado e para o governo federal. E a gente podia estar resolvendo parte dessa crise, não toda, a partir do POPED, e o que eles querem é entregar. Então, essa questão do desinvestimento afeta, através da gestão da empresa, abrir mão da produção nacional estatal de petróleo. E aí E aí